Bora fazer a retezinha, vambora Boa, papo 10 Pera que eu jogava bem, mano Sou um bom mentiroso, velho Ó a porra Caralho Ó Ai que bonitinho, velho Rapaziada, mas aí não vai ter mais graça, pô Não, se for dessa forma, aí não vai ter mais graça E aí? Aí acabou, pô Vai explodir o cérebro do humano, velho Muita informação, vai entrar em colapso Pegar fogo, a Batalblow E a próxima vez, você vai querer experimentar com eles Você vai explodir como um balão A Batalblow Engraçado, velho That's odd No I like you and I want you Now we can do this the easy way or we can do it the hard way Caralho Comeu, mano Hey, bro, you got a phone Ah, what the fuck Who wants to lick my cheeks? Let's eat no money Whoa Rock on, freaky bro Fire in the hole Wakey, wakey, wakey It's time for school Esse cara é maluco do maluco, mano Porra, duas vezes, cara Ai, meu Deus Pô, é 100k, né, mano Viu, você só liga pra sua reputação Não, vai, vai, vai Vai falar que você não liga Se você não liga, você é um fodido Que tá trancado no quarto Batendo punheta pra bonequinho de desenho animado E coisando E eu não acho isso errado, não Pode continuar batendo punheta Da hora Dan Nossa, é foda, mano Já rolou já comigo, já Caralho, o cara é bom Tá porra Dan Caralho Não, é possível Caralho Esse cara é bom demais, véi Monstro Oi Migo, como é o nome daquela música mesmo Que a gente não para de cantar? Ah, se tá bombando, só pode estar Não tô ligado Ah, é propaganda, entendi Sai daí, Fucanaga Relaxa um pouco Curte o momento Seu pai não vai invadir a festa Eu tô olhando nesse olho mágico Há 45 minutos E meu olho tá começando a doer Desculpa Eu Achei que fosse meu pai Não que pareça um homem Você é bem feminina Ah, que alívio Porque eu tô de calcinha rosa Grande coisa, eu também tô Que que postou isso daqui Pode banir essa porra, véi You were stuck in a 8 hour flight Take your seat Front Calma aí Peraí, cara Que que é isso, cara Spock 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 Não tem como Pô, sinceramente Pô, na maior seriedade Não tem como ficar do lado de ninguém aqui, mano É impossível, pô Daqui é um BO gigante, mano O que que é isso, cara? Ai Ai Que dor de cabeça, mano Nossa, que vídeo bom da porra, véi Que que é isso Quero desvi... Ai, meu Deus Se não... Se liga Que isso, porra Ué, mas eu não Nunca cheguei Ei, ei Englis foi o Swede Um, gay Baby, you got something new Oh, oh, oh You's never been the right, cray Do you feel, I'm a wh... Debra-o Oh, 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 oh You already feel, you still cry Oh, oh Sherry's club, dance Oh, 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 oh Series cry, dance Oh, 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 oh Series cry, dance Infectado pelo Brain Rot Ih, não é não Eu vou com os Niners LeBron James Vamos aí que o Godenot mandou mensagem Eu vou mandar um vídeo para o Godenot rapidinho aqui, mano Dá um segundo aqui, rapaziada Lee Oh, Lee O que foi que eu fiz? Tô entendendo, porra Porra, o que vocês estão me mandando, velho? É diferente, leite, eu não gosto que grude na garganta Que desse de uma vez Mas esse eu quero que grude para valer Cara, minha boca fica melada Cai na barba, eu não ligo, cara Eu como assim, igual um maluco, bota aqueles potes grandes É uma delícia, cara, fazendo com leite Olha só Ai, eu tenho vontade de tomar Onde eu vou fazer uma leve para tomar Rende nove porções, cara É cremo, gema Cremo, gema, nutritivo Tabela nutricional Carboidrato É cem gramas Ai meu Deus, vai derrubar tudo Não vai nem conseguir pular Vamos tomar jump scare, quer ver? Ele não vai pular Vamos tomar jump scare Prepara para o jump scare A gente vai tomar jump scare Vamos tomar jump scare Jump scare em três Ah, pelo amor de Deus Ah, era perfeito para tomar o jump scare aqui Nossa, que bonitinho, mano É pequenininho E gordo Ai, caralho Caralho Caralho, boa lota de queijo, velho Não, não acontece isso Fica sempre uma merda Sempre uma bosta Sempre um lixo A gente finge que dá legal Divertidamente Muita bola Boa noite, tropinha Aí do batalhão Olha o homem aqui, meu amigo Parece o... O Rogerinho é o melhor, meu amigo É a cor de... Parece... Danone Cor de Danone Danone de uva Um lilás cemitério, meu amigo Cemitério, cara Olha isso Boa noite, Rogerinho Quer falar comigo, não? Não, café não Você não falou nenhum boa noite Boa noite, meu amigo Rogerinho Essa tá braba Essa daí é nova Lilás cemitério, meu amigo Que isso Aí, tá braba O Rogerinho não para Essa porra dessa bicicleta Tá pedindo ajuda, mano Tá pedindo ajuda, velho Cê é louco, mano Brabo Boneca Barbie Plástico flutua na água Modelos no Instagram Quando ficam na chuva Literalmente um nerd Pode ser que seja, mano Bora comprar, Pedrão Seja, mano Seja, mano Seja, mano Aí, tá a porta Seja, mano Seja, mano Ó, dá pra pera Seja, mano Seja, mano Seja, mano Seja, mano Que isso Ó, sim Por que não faziam do Jack Sparrow com pérola gigante? Eu compraria Esse eu comprei Punhetas no seu dia mais fraco Quantas vezes, hein? Você tá maluco Quantas vezes na minha vida? Por que todo mundo odia o Nick? Pô, Crash Escuta essa porra, cara Aceita, Pedrão Oh, que isso? E o outro? Ah tá, é só isso? Não, porra, tá louco Tá bom There's not an insane simple ace And it's like Nine, it's just What is this? Insane simple ace, no way Opa 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 Caralho, o ace é absurdo do simpolas Caralho Vamos voltar Vamos voltar O que é isso? Isso me dá medo Opa 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 Imagina essas porra que criam consciência absurda e começam a ver esses vídeos de tiktok da galera empurrando esse robôzinho e falam caralho o que eles faziam com a gente antes quando a gente não tinha consciência, aí fodeu. Recomendo. 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 Já foi. Já sofri. Recomendo. 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 Recomendo.